Após o vexame, vamos aqui analisar os erros, quem errou, aonde foram os erros para o Vasco ter sido eliminado. Vamos falar também sobre Léo Jardim, por que insistir no goleiro Léo Jardim? E também sobre a negociação com o Eduardo Sache. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso comentário Léo Vascaíno, sobre a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Que deixe seu comentário, muito obrigado, muito obrigado a você que está sempre junto com a gente também, como membro do canal, nos ajuda bastante a manter o comentário Léo no ar. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, que é o lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco estar aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, depois do vexame, para mim foi uma sequência de erros. Vasco mal em campo, aumento do valor dos ingressos, protesto da torcida, aí você tem uma atmosfera toda estranha em São Januário, o time não recorresponde dentro de campo, o Barbieri permanecendo com as ideias que ele tem de tirar o Rodrigo do jogo, colocar um Andrei que nitidamente não está bem na melhor forma física, e o Pedro Raul que insistiu em bater um pênalti no último lance, sabendo que, no último, que poderia definir, sabendo que não vinha bem e ainda joga a bola lá, em outro, no Cristo Redentor. Enfim, uma sequência de erros. E onde você se erra muito, eu já vinha falando aqui desde o jogo contra o Bangu, o Vasco tem que estar atento. O Vasco não entrou atento contra o Flamengo, perdeu o jogo por erros. O Vasco não entrou atento ontem, nem conseguiu jogar bola. O ABC foi melhor que o Vasco o tempo todo. E aí, meus amigos, não tem como dar certo. Deu a lógica, a derrota, devido às circunstâncias do jogo, e um vexame para o Vasco, uma vergonha para um time que gastou 108 milhões nesse início de temporada. Para mim, os principais erros dentro de campo, primeiro, não consigo enxergar, e aí eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque eu falo sobre isso direto aqui, antes do Vasco ter perdido, quando o Vasco fez uma boa partida contra o Flamengo no gol, não entendi a saída do Ivan. Não existe um Léo Jardim que estava no banco do Lille, chegar aqui no Brasil, fazer menos de uma semana de treinamento, virar titular de uma hora para outra. Uma desculpa que seria para igualar as minutagens. Nessa minutagem, o Léo Jardim está aí. O Léo Jardim não chegou nem próximo à bola de pênalti, nenhuma bola de pênalti que foi batida. E isso está na conta do Barbieri, porque ele banca o goleiro. E era claro, era nítido que o Ivan, para uma disputa de pênalti, era um cara ideal, porque o Ivan tem histórico de pegar pênaltis, pegou muitos pênaltis inusentes, inclusive ficou notabilizado por isso lá, quando ele pega três pênaltis, mas acabou escolhendo. Eu acho que essa mudança abrupta é algo que não me deixa muito feliz. Eu já falei aqui com vocês, o Ivan não falhou, o Ivan não foi um goleiro que teve falhas para ele ter que sair. A outra coisa é o Rodrigo. Você não tira o Rodrigo do time, o Rodrigo está no bem, com a desculpa de vou botar o Andrei. Coloca o Andrei quando ele estiver melhor fisicamente. O Andrei ontem, para você ter uma ideia, quem acompanhou a batida de pênalti já tinha tirado até a chuteira, já estava exausto. Mostra que o jogador não estava bem fisicamente. Mas o Vasco assinou um contrato com o Chelsea, que pelo que eu estou vendo, a ideia é o Andrei ter que ser titular. E acaba prejudicando a nossa equipe. Então, essa sequência de erros foi o que ocasionou essa derrota do Vasco. E infelizmente, é um vexame. Agora, meus amigos, é bola para frente. Ah, Léo, vai ganhar do Flamengo. Cara, eu não estou nem aí para essa história, cara. Por quê? Você que é campeão do Carioca, daqui a... no final do ano, você não vai lembrar que você foi campeão do Carioca. Você sendo campeão da Copa do Brasil, você está na Libertadores. Então, para mim, como eu digo, o jogo do Vasco com o TBC era o mais importante e o Vasco falhou nessa missão. Falando sobre reforços, o Vasco permanece de olho na situação de Eduardo Sacha. Inclusive, Lucas Tanaka e Joel Silva atualizaram essa informação. O Vasco permanece de olho, mas é o seguinte, o Vasco não quer pagar grandes valores. A ideia de passe do jogador é de 1,5 milhões de euros, ou seja, 1,5 milhões de dólares, ou seja, 5,5 milhões de reais. Mas o Vasco não deve, nesse momento, fazer grandes investimentos para trazer o Sacha. Em contrapartida, o Galo quer procurar um local para colocar o Sacha. Por quê? Porque é uma reserva. O Galo não vem em boas condições financeiras, até para livrar a sua folha de pagamento. Não deve ter grandes dificuldades entre Vasco e Atlético e agora vai depender do que vai ser nessa negociação. Pelo meu feeling, eu acho que vai ter um final feliz e que o Sacha deve vir para o Vasco. O que eu acho? O Sacha é um cara tarimbado, mas eu não vejo um cara que chegue hoje para ser o titular do Vasco. Acho que será alguém para compor o elenco. É isso. É uma ideia do Vasco ter um jogador mais móvel e foi escolhido o Eduardo Sacha para compor o elenco. Sobre Campuzano, o jogador permanece com sua família, inclusive postando fotos aí nas redes sociais. Mas até o momento não há uma decisão ainda, mas o Vasco está negociando. E é muito provável também, as chances são boas, que o jogador também reforce o gigante da colina. Mas eu digo, trazer um volante e você for manter o Andrei com o primeiro volante, não vai adiantar nada você trazer. Enfim, vamos ver o que as cenas dos próximos capítulos nos revelam. Então é isso. Clássico no próximo domingo. Quase 60 mil ingressos colocados à venda. Pouco mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. E agora é juntar os cacos e tentar uma vitória simples contra o Flamengo. Volto a dizer, até a vitória contra o Flamengo não livrará esse vexame que foi nesta quinta-feira perder para o ABC, perder no Indicasa e perder sem jogar nada. Do esporte, ganhar ou perder é normal. Mas quando você perde, você nem sequer batalhar, isso mostra muita coisa. E eu acho que o elenco do Vasco, ele fracassou nessa primeira grande missão da temporada. Agora é a vida que segue. Levantar a cabeça, tentar fazer o melhor, né? Pelo menos lutar. Não adianta você fazer jogos como o Vasco fez contra a equipe do ABC. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. Valeu!